Música Pesquisadores da Embrapa Agrobiologia estudaram esse aliado do agricultor, que ajuda na produção de humus de maneira simples e sem custos. É o chamado Congo Composto. Veja mais detalhes no quadro Janela Rural. Música Gongolo, piolho de cobra, maria café ou emboá. O nome pode variar de acordo com a região do país, mas a capacidade que este invertebrado do solo tem de triturar resíduos e produzir substrato de ótima qualidade é única em qualquer lugar, o que faz deste bichinho um aliado do agricultor. Na natureza existem mais de 12 mil espécies de gongolos. Eles vivem em ambientes úmidos, com pouca luminosidade e com material orgânico disponível para alimentação, como podas de árvores, folhas e galhos. Ao contrário das minhocas, que são bem famosas pela capacidade de produção de humus, os gongolos são pouco conhecidos. A pesquisa inédita no Brasil começou em 2009, na Embrapa Agrobiologia, em Seropédica, no Rio de Janeiro. A pesquisadora Maria Elizabeth Correia queria entender o papel da fauna do solo na avaliação de áreas reflorestadas e então começou a estudar o gongolo. Mas a curiosidade científica fez com que ela direcionasse os estudos para outro caminho. Inicialmente o objetivo da pesquisa era entender como os gongolos contribuíam para a decomposição e ciclagem de nutrientes em ambientes florestais, principalmente em plantios para recuperação de áreas degradadas. Com o passar das observações, a gente entendeu que ele poderia ser um elemento de fragmentação de resíduos vegetais na propriedade. Então seria um elemento importante para a gongocompostagem. A partir daí, a bióloga começou a estudar as espécies, sua ocorrência ao longo do ano e quantidade. Fez experimentos de alimentação para ver o quanto eles consumiam, analisou nutrientes nas folhas onde eles se encontravam e observou até as fezes do animal. O estudo foi feito no campo e no laboratório. Para chegar ao composto ideal, a pesquisadora e sua equipe estudaram o ciclo de vida do gongolo e os tipos de resíduos ideais para a produção do húmus. O gongol composto é o processamento de vários resíduos vegetais pelo gongolo. Para a gente saber exatamente que resíduos são esses, qual é o melhor resíduo ou qual é a melhor mistura, a gente tem que primeiro testar isso em laboratório. Então, a etapa do laboratório foi testar que resíduos são esses isoladamente. Então, ele aceita se alimentar de papelão? Ele aceita se alimentar de uma folha, de uma leguminosa, de grama? Em que proporção? A preferência alimentar? Então, antes de ir ao campo, a gente testou todos esses fatores em laboratório. Outra etapa muito importante é entender o ciclo de vida desses organismos. Então, qual é a forma de reprodução? Quantos ovos a fêmea coloca por período? Quanto tempo leva para o desenvolvimento desde o ovo até o juvenil e o adulto? Todas essas etapas fazem parte do estudo em laboratório. Porque a gente precisa, no laboratório, é somente no laboratório que a gente tem uma avaliação mais controlada dos fatores ambientais. Então, é o local ideal para fazer uma avaliação mais detalhada. Com base nesses estudos, os pesquisadores já sabem, por exemplo, que resíduos devem utilizar para gongo compostagem, qual a proporção entre a quantidade de materiais e o número de gongolos e o tempo necessário para que o gongo composto esteja pronto. Hoje, também, a gente consegue já ter uma avaliação de parte do ciclo de vida do organismo. Então, a gente já sabe que a cada postura, que é, na verdade, um envolvimento do ovo pelo material das fezes, então, esse gongo composto serve também para envolver o ovo, né? Então, a cada postura dessas, a gente tem um ovo. Então, ele faz várias posturas, cada ovo protegido. A gente sabe também que leva o tempo de um mês para a eclosão desse ovo, então, é um tempo bastante longo, né? E que até uma fase em que ele consegue já se alimentar desses resíduos é cerca de três a quatro meses. A gente ainda não chegou ao final do ciclo de vida do organismo, mas já temos muitas informações, todas desenvolvidas dentro do laboratório. Os estudos permitiram que os pesquisadores chegassem a um procedimento mínimo para a elaboração do gongo composto. Em Pelotas, a Emater trabalha junto a três comunidades quilombolas do município para a garantia de seus direitos sociais. E uma de suas ações é de mediar o acesso das comunidades às políticas públicas. Como resultado desse trabalho continuado, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, as famílias das comunidades do Alto do Caixão e do Algodão receberam mais de 300 quilos de sementes crioulas. Com a iniciativa, 20 famílias da comunidade quilombola do Alto do Caixão e 40 famílias da comunidade do Algodão foram beneficiadas com sementes crioulas. O Escritório Municipal de Emater de Pelotas já há algum tempo trabalha com as três comunidades reconhecidas pela Fundação Palmares no município, que é a comunidade Voilvira, a comunidade do Alto do Caixão e a comunidade quilombola do Algodão. Nós procuramos, então, trazer para as comunidades toda uma série de políticas públicas e também outros recursos. E estas sementes que as famílias recebem hoje, então, são sementes que foram viabilizadas através da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado e também com o Governo Federal. Então, hoje, nós estamos aqui fazendo a entrega para estas famílias com que nós, então, já trabalhamos e essas sementes, então, são muito bem-vindas, porque oportunizam, então, que elas possam plantar o feijão, o milho e também as hortaliças nas suas propriedades. Com isso, então, a gente garante a segurança alimentar dessas famílias, o consumo para a subsistência e oportunizam, então, que o excedente, caso venha a ter o excedente, que elas possam comercializar esse excedente. Cada família recebeu sacos de 5 kg de sementes de milho e de feijão e um kit com sementes de hortaliças. Se fosse a Emater aqui, nós não era ninguém, porque muita coisa conseguimos aqui, a caminhonete que veio para a associação, várias coisas que nós temos aqui, a máquina de costura, as plantações, tudo através da Emater ajudando nós. Então, nós, para nós aqui, é um orgulho ter emater. O nosso pessoal daqui da Sclambola, às vezes, não tem condição de comprar uma semente. E aí, com essa semente chegando até nós, vai dar para poder plantar, vai dar para poder mudar a vida do pessoal daqui. A semente crioula é muito melhor que a outra semente que tem por aí afora, então, vai ser uma mudança, sim, eu acredito que sim, vai ser um troço muito bom para nós. Na ocasião da entrega, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado foi representada pelo coordenador de programas, Sérgio Dornelles. Isso é um programa de desenvolvimento socioeconômico, devido a algumas demandas das comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul, nós fizemos um projeto, juntamente com a Emater, Rio Grande do Sul, para que a gente pudesse alcançar para essas comunidades quilombolas o lanceio que eles tinham, que era, na verdade, da produção. Também serve para motivar que as próprias comunidades quilombolas também que vão adquirir essas sementes, que elas também possam reproduzir essa cultura que eles já têm há anos atrás também, e que a gente possa junto produzir essas sementes, que são sementes crioulas, e que realmente faz a diferença no mercado hoje do qual nós vivemos. Essa atividade também visa, além de beneficiar esses quilombolas que estão recebendo sementes de feijão, de milho e de hortaliças, também beneficiar aquele pequeno produtor que produziu essa semente, criou essa semente orgânica, principalmente de milho e feijão de outras regiões, e de hortaliças através de candiota. Pequenos produtores também produziram uma semente de qualidade, tem o seu sustento na produção dessa semente, e está sendo distribuída para outros pequenos produtores quilombolas, fazer uso dessa semente para produzir, consumir e gerar uma nova renda nas suas propriedades. Na SEAS de Porto Alegre, as maiores elevações de preço foram verificadas no quilo do Tomática Quilonga Vida, comercializado a R$ 1,50, com aumento de 20%, e no preço do quilo da banana caturra, vendido a R$ 1,25, com elevação de 13,64%. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo da manga, comercializado a R$ 1,94, com queda de 22,40%, e no preço do pé de alface, vendido a R$ 0,41, com redução de 18%. E no próximo bloco tem a nossa receita da semana. Saiba como fazer a bolacha de mel.